Agora foi, rapaziada, me dá o ok, rapaziada, vê se vocês estão me escutando melhor agora, vê se vocês estão me escutando bem, me digam aí nos comentários, me digam aí, vou esperar alguém dizer que o áudio está legal, para a gente chamar a Leci já com tudo pronto. Agora está legal? Agora foi, agora está perfeito, o Clécio já falou aqui, inclusive antes de chamar a Leci, abraço para o Ferraz que está ligado aqui, abração para o Ricardo, Clécio, Odete, uma galera aqui que está com a gente, como o áudio não estava bom no começo, eu vou repetir pela terceira vez a nossa introdução, deem o like no vídeo, se inscrevam no canal e perguntem, mandem perguntas para a gente bater um papo interativo aqui com a Leci. Sem muitas delongas, vamos chamar aqui Leci Brandão para conversar com a gente, ah, eu falei também antes, Fabão, que a galera tem que compartilhar nos grupos de WhatsApp, né, sempre tem uns grupos de samba, mandem nos grupos de samba, ó, Leci Brandão está ao vivo lá no canal do Leandro Brito, vamos chamar ela aqui agora, olha só, chegou gente, alô Leci, boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu filho, tudo bem, graças a Deus, que Deus te abençoe, te proteja, muito obrigada pelo convite, viu, estou muito honrada de estar participando aqui desse encontro aí bonito, a gente sabe que você é uma pessoa muito querida, muito respeitada aí no meio do samba, e aí chegou o meu dia, né, estava demorando, mas chegou. Que maravilha, que maravilha, estou muito feliz de bater esse papo com você, a gente até falou antes, né, que muitas mulheres precisam passar aqui pelo canal do Leandro Brito, e o pessoal sempre me cobrava bastante, sabe, e a gente esperou para começar aí com uma grande convidada, que é você que dispensa apresentações, como eu falei no começo, né, então é o prazer mesmo estar com o Leci Brandão aqui no canal, um marco para a gente, viu? Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Maravilha. Leci, a gente vai começar o papo, antes de mais nada, novamente falando para a galera que eles podem mandar perguntas, eu vou passar essas perguntas para você responder também, mas eu queria começar contando um pouquinho no começo mesmo da Leci, porque é uma pergunta que às vezes eu tento fugir, né, para não ficar muito clichê no começo das entrevistas, mas eu acho que vale muito, né, porque não tem tantas entrevistas suas falando sobre o Leci Brandão. sobre esse começo, né, então, como é que a Leci entrou no samba, assim, como é que foi esse encontro da jovem Leci com o samba e como é que foi essa relação inicial aí sua com o samba? Bom, eu acho que o samba, né, entrou na minha vida de forma muito natural, porque minha avó destilou na Mangueira, pastora da Mangueira, minha mãe também, eu nem sonhava nascer, e eu nasci na estrada da Portela, fui criada em Vila Isabel, né, e sou mangueirense, porque lá em casa a Mangueira é uma coisa muito natural, sempre foi uma coisa muito natural. Então, acho que são três fatos que fazem com que a gente não tenha outra caminhada, né, para ter dado, tinha que ser essa mesmo, entendeu? Não tinha muito como fugir, né? Exatamente. E a gente estava falando aqui antes, né, sobre como as mulheres estão novamente na crista da onda, assim, do samba, né, a gente tem vários grupos femininos aparecendo no samba, tem até um grupo de Floripa, não sei se você conhece, que é o grupo Entre Elas, que é um grupo muito bacana, formado só por mulheres, elas vão estar aqui com a gente, inclusive, a Karina é uma excelente cantora, várias cantoras dessa nova safra, vamos dizer assim, né, como é que você enxerga, assim, a mulher hoje no samba, a gente tem, vamos dizer assim, boas representantes, assim, na sua opinião? Temos, até porque, como a mídia, né, ela não dá, assim, o espaço merecido, sabe, que as mulheres têm o que ter, não dá mesmo, mas isso não está importando não, porque quando as pessoas têm valor, têm coragem, né, e se atiram, as mulheres hoje são protagonistas aí de muitas coisas, muitas coisas mesmo, elas estão aí entendendo que tem o seu lugar, né, e que se respeitarem, né, se não houver nenhuma alteração de comportamento, elas vão, 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 elas já chegaram, estão aí, apenas a mídia não dá, assim, o valor, né, que teria que ser dado, as mulheres não só compõem, como tocam muito bem, né, são muito, são instrumentistas, assim, maravilhosas, né, e hoje até me fizeram essa pergunta, por que que a mulherada não curte a mulherada em termos, nem tudo que vale tem que estar na televisão, as pessoas acham que se você não está na televisão, que você não tem valor, que você não sabe fazer as coisas, não tem, sabe, não tem conteúdo, e tem, tem bastante, principalmente quando elas resolvem fazer grupos femininos, né, são, são, são espetaculares, são fantásticos, é só acontecer a oportunidade, mas nem tudo também depende de execução, né, hoje nós temos outros instrumentos para você poder ver os artistas, enfim, e com isso vai enriquecendo, né, a cultura, a cultura que fica rica com isso. Maravilha, exatamente, e a internet tem um papel tão importante, né, porque democratizou, né, hoje a gente já tem, além da TV, né, que vem até perdendo uma certa força, né, a internet hoje é democrática, dá para todo mundo, né, e acaba sendo uma vitrine muito positiva, né, a gente sempre fala, até o Leandro Learte, que bateu um papo comigo há pouco tempo, ele fala que o samba, ele sempre foi muito machista, né, e a gente vem tentando quebrar essas barreiras, né, e como é que foi para você, assim, no começo, assim, teve muita resistência, você sentiu muita resistência em relação a ser uma mulher ingressando no samba? Não, porque eu fui convidada, né, o meu caso foi diferente, eu fui convidada pelo Zé Branco, que era compositor lá da Mangueira, era o tesoureiro da aula de compositores, ele foi quem teve a ideia, ele sabia que eu já fazia samba, que eu ganhava festival, sabe, uma série de coisas, umas coisas, assim, menores, e ele foi quem pensou, disse, ah, vou apresentar você lá na aula de compositores, você vai lá na reunião, a reunião na época nem era no Palácio do Samba, o Palácio do Samba estava sendo construído, e era numa garagem no centro da cidade do Rio de Janeiro, e um belo dia, era uma terça-feira, me lembro bem, eu fui lá com ele, e tinham quase 30 homens reunidos, e eles não entenderam nada, o que é que essa menina veio fazer aqui? Ela era bem magrinha, né, eu convidei ela para vir aqui na nossa reunião, porque eu quero apresentá-la para ver se ela pode ingressar na nossa aula, e aí o Zé Bragogero, que era o presidente da Mangueira na época, ele disse o seguinte, vem semana que vem, traz uma carta explicando os motivos pelos quais você está querendo vir para lá, aí eu falei, olha, eu não quis nada, foi o Zé Branco que me trouxe, ele que me convidou, que veio para cá, pensava que eu estava querendo invadir o espaço deles, né? Aí eu fiz a cartinha, e na semana seguinte eu levei, explicando que se houvesse a oportunidade de eu entrar para aquela aula, eu estaria entrando na Universidade do Samba, porque a Mangueira para mim era uma aula de compositores, que era uma universidade, era para a gente aprender. E aí eu fui aceita simbolicamente com a seguinte condição, durante um ano eu teria que fazer um estágio mostrando sambas de terreno, se eu passasse dentro desse tempo, aí eu poderia ingressar na aula, eles iam analisar durante um ano as minhas músicas, e em 72 eu já estilava como compositora da Mangueira. Caramba, e 74 foi o primeiro LP, não foi? 74 foi um compacto, o LP foi em 75, antes que eu volte a ser nada, pela gravadora Marcos Pereira. E como é que foi gravar esse LP, né? Muita gente nem teve acesso a LP, né? Muita gente talvez que esteja assistindo nem conheça o que é, né? Depois vocês pesquisem no Google, e LP é um negócio redondo, assim, preto, né? Com certeza o pai, a mãe, a avó, né? Tem, 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 deve ter até guardado, porque as pessoas guardam essas coisas assim, são ilíquias. É verdade, é verdade. E como é que foi gravar esse primeiro LP para aquela garota franzina que chegou na Mangueira, de repente começou a gravar, a experiência no estúdio? Foi muito bom, eu devo muito a minha experiência de estúdio, né? Primeira vez que eu estava entrando no estúdio, com a saudosa amiga de Norá das Gatas. Foi a de Norá que me ensinou tudo o que eu sei de estúdio, foi ela que me ensinou, até porque torcia muito por mim, as gatas torciam por mim, gravaram comigo, o Conjunto Nossa Samba também gravou comigo, né? E foi uma experiência, assim, muito legal, porque nesse LP participou o Manuel da Conceição, participou o Dino Sete Cordas, participou o Papão também na batera, e nós gravamos um LP com 12 músicas em uma semana. Começou na segunda e na sexta-feira já estava mixando. Eu não dei trabalho, não. Foi uma coisa muito bem feita, arranjo do saudoso Ivan Paulo, foi quem não só produziu esse LP, mas também durante a minha vida, eu acho que até 1990, e depois disso também, o Ivan pegou a maioria dos LPs meus, os arranjos foram dele. E uma coisa que o pessoal gostava muito, depois que eu gravei o primeiro LP, que eu fui gravar os outros, eu fui para a Poligrã, é que a gente fazia uma comidinha, sabe, para os músicos, né? Porque era muito longe para ir procurar um lugar para comer e tal, a gente ficava quase que o dia inteiro, eram muitas horas de estúdio. Então, a minha mãe sempre fazia alguma coisa, se a gravação era de samba, a gente levava pastel, sabe, limpadinha e tal, fazia uma batidinha também para os meninos tomarem, né? É que quando você vai fazer base de samba, tem que ter uma coisa que sustente bem, né? Então, todo mundo que gravou comigo sabe dessa história. O empadão da minha mãe era famosíssimo, né? Todo mundo ficava aguardando o empadão. Que maravilha! E caramba, então, em uma semana gravou todo o primeiro LP, e, poxa, saiu como saiu, assim, a primeira gravação, assim, cheia sua foi tempo recorde, hein? Foi tempo recorde. Uma semana fazemos LP, e tudo, né? Tudo, gravou, mixou e tal, tudo direitinho. Foi no estúdio Havaí, lá no Rio de Janeiro, perto da Central do Brasil. Que maravilha! E como é que se deu, assim, a sua relação com São Paulo, né? Tem até um amigo aqui, bem conhecido aqui na live, que é o Douglas Sampa, que está te assistindo aqui agora, está assistindo a gente. Ele é afilhado também, me chama de madrinha. A turma toda, eles são todos afilhados meus. Que maravilha! E a tua relação com São Paulo é muito próxima, assim, né? Com os grupos de São Paulo, né? Com todo esse movimento de São Paulo. Como é que começou essa sua relação, assim, com São Paulo? E como é que você se apaixonou, assim, acredito eu, pelo samba de São Paulo? Bom, a questão toda começa com o lançamento do meu LP, Leci Brandão. Que aí eu fiquei cinco anos sem gravar nesse país, e voltei pela gravadora Copacabana. Esse LP tinha, isso é Fundo de Quintal, Papai Vadiou, Maria de um Só João, enfim, músicas, que todas as músicas, graças a Deus, elas aconteceram em termos de execução. São Paulo me recebeu com muito carinho, principalmente, porque era uma novidade na época, 85, que eu cheguei como compositora e gravando com gente legal, o Grupo Fundo de Quintal gravou comigo. A produção foi do Alceu Maia, porque eu já estava cinco anos sem gravar e tal. Procurei o Alceu, né? O Ivan, o Ivan Paulo, também participou como arranjador. E o diretor da Copacabana, quando me contratou, eu estava cinco anos sem fazer absolutamente nada em termos de gravação, fazia, assim, shows pelas comunidades. Quem me desse oportunidade, eu estava lá. E, quando ele me chamou, ele disse o seguinte, Leci, eu já conheço todo o seu trabalho, desde 75 e tal, até 80, quando você foi para o festival MPB 80 da Globo, né? Mas eu acho que todo mundo procurou fazer um trabalho com você de, assim, preocupado com arranjos, sabe? Com muita coisa, muita orquestra, né? Eu queria que você fizesse um disco aqui. Falou assim mesmo para mim. Como se você estivesse num barzinho, entendeu? Violão, cavaco e tal, o mínimo de participantes musicais possíveis. Mas faça de conta que você está numa casa de conhecidos seus, com gente que você confia, enfim. Uma coisa mais simples. Procure fazer isso aí. E eu entendi o recado dele. Convidei o Alceu Maia para ser o meu produtor. E a coisa foi tão boa que a música Se Afruns de Quintal é acompanhada pelo próprio grupo. Cada um toca um instrumento ali. Antes dessa música estourar, a primeira que estourou foi Papai Vadiou, que é uma música que Ed Samba gosta muito. Os compositores já são falecidos. Rod do Jacarezinho e o Gaspar do Jacarezinho. E essa música Papai Vadiou chegou aqui em São Paulo e tocou na veia do povo, sabe? E aí tem um cidadão, um senhor chamado Moisés da Rocha, que ele tem um programa chamado O Samba Pede Passagem, que é na rádio USP. E nesse programa eu tenho, assim, não sei se vou falar demais, mas ele tocou o LP todo ele. Cada dia ele tocava uma música e tal e foi tocando. E acabou que eu fui fazer um show no Teatro Caetano de Campos, que é um teatro aqui no centro da cidade de São Paulo. Me lembro que a cavalaria da polícia militar teve que ir para a porta porque eram 800 pessoas, lugares para 800 pessoas. E tinha mais de mil do lado de fora que ele ia entrar sem poder. E isso aí marcou bastante. Depois eu fiz o Inverno e Verão, que era uma casa pequena, né? Que estava perto do aeroporto, no Brooklyn, né? E também foi um sucesso, era outro tipo de público. E aí depois veio o Centro Cultural São Paulo. Eu nunca tinha cantado no Centro Cultural. E lá também aconteceu o seguinte. Foi a primeira vez que eu fiz sessão dupla. No último dia tinha uma fila do lado de fora que dava para adotar novamente o Centro Cultural. E, com isso, São Paulo foi, sabe, foi me adotando, né? E as coisas, graças a Deus, foram acontecendo, assim, de uma forma muito bonita, porque não tinha nada de mais, não tinha nenhum esquema, sabe, para a gente se apresentar, absolutamente. Eu chegava com os músicos. A primeira banda que era do Rio era a banda máfia. Depois eu fui para o São Pagode, que está comigo até hoje. Até hoje. E a gente acabou tendo uma relação de muito carinho, sabe, de muito respeito aqui em São Paulo. E, com o Inô, nós também recebemos convite para fazer parte do documentário do Carnaval da TV Globo. E isso aí foi muito, muito importante, porque todo aquele trabalho que eu fazia no Rio de Janeiro, comentei no Rio de Janeiro, de 84 até 93. E depois... Ah, 84. De 84 a 93. E no ano da centenária da abolição, 88, a Alice Maria, que era a diretora de jornalismo da Globo, pediu para que eu pudesse atender as duas cidades. Então, eu fiz no Rio e fiz em São Paulo, porque não coincidia o dia, né? E, com isso, as pessoas gostaram muito, porque o mesmo tipo de comentário que eu fiz na Globo, do Rio, eu fiz aqui em São Paulo. E aí o samba de São Paulo começou a ficar mais conhecido, que eu citava o nome das pessoas todas e tal, não tinha nenhum constrangimento de falar absolutamente nada, porque eu descobri que em São Paulo também tinha samba, como tem, né? E isso aí foi fundamental para que as pessoas começassem também a, sabe, gostar do nosso trabalho. E aí, de lá para cá, graças a Deus, ficou tudo muito bom. Eu devo, assim, a São Paulo os momentos, assim, de presença de público, sabe, dos nossos shows. Esse show podia ser numa casa de samba, num bar de samba, na comunidade, na Quebrada, não tem esse negócio. Eu quero saber se tem microfone, tem a minha caixinha de som de retorno, porque eu não uso o ponto, né? Eu não uso o ponto porque eu tenho labirintite, e também tem o seguinte, se eu não ouvir, se eu não sentir o clima que está fora, né? Eu tenho que olhar para o músico, eu não gosto de músico lá atrás, o músico tem que ir para perto de mim, sabe? É uma coisa de muita... A gente tem muita reciprocidade, sabe, musical. Um olhar meu todo mundo entende e vice-versa. E, com isso, a minha carreira aqui em São Paulo realmente, sabe, tomou um outro caminho, né? Nós começamos, inclusive, a ser vendedora de disco, coisa que antes não era. Havia um público que acompanhava o meu trabalho, mas não era aquele público que eu estava querendo, sabe, cantar perto deles. Então, eu comecei. Tanto é que houve uma época, nessa época em que eu fiquei cinco anos sem gravar, eu cantei em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Subi os morros todos lá, cantei para todo mundo, conheci os donos de morro, conheci tudo. Era tudo diferente do que é hoje. Naquele tempo, o dono do morro tinha a responsabilidade de fazer o trabalho social. Ele não permitia que as crianças participassem dessas coisas. Ele queria fazer festa para o povo dele. Por isso que eu fiz uma música também chamada O Dono do Povo, que fala dessa questão do cara que está lá em cima, mas ele só vai lá em cima quem quer. Ele não obriga ninguém. Então, as pessoas vão lá e o lucro que ele tinha, ele fazia a festa das mães, festa de pai, Natal, Dia da Criança, Corme da Mião, tudo isso. Isso aí eu acompanhei uma fase que era muito legal. Não estou aqui dizendo que é importante usar droga absolutamente, mas o que eu quero dizer é que quem ia comprar droga naquela época era o povo lá de Copacabana, de Ipanema, não sei o que, eles já tinham lá. Entendeu? E a turma, as crianças tinham o dever de estudar, tinha lugar para brincar, até piscina já foi construída em muita favela no Rio de Janeiro para criançada. Então, esse lado aí pouca gente conhece, pouca gente fala, mas eu falo que eu convivi com isso, eu vi, participei. Entendi. E eu estava até observando muito o que você falou sobre essa questão de querer sempre olhar para o músico, de ter essa relação próxima, de acreditar estar próximo do público. E a gente lembra muito do que a gente conversou com outras pessoas que passaram aqui, a gente falou muito sobre como o samba é totalmente diferente de todos os outros segmentos musicais. Não sei se você concorda comigo, mas o samba, ele tem um negócio tão emocional, tão cultural, muito além de um segmento musical. E ele precisa disso, dessa relação, dessa proximidade, é uma coisa muito acima de simplesmente música. Eu tinha muitos problemas quando eu ia fazer show de aniversário de cidade, porque quando você vai fazer aniversário de cidade, é aquela multidão e tal, e aí já tem grade para cadrar. Eu tenho mania de pedir para tirar a grade. Eu peço para tirar a grade porque eu não gosto de cantar longe do público, não. Me faz muito mal, não consigo ser eu, sabe? Show para mim bom é aquele que o povo está aqui, segurando o meu pé, é bom demais. Preciso disso. Não só os músicos perto, mas o povo perto, principalmente. Que maravilha. E esse período da sua carreira que você ficou sem gravar, ali, 80, né? Você gravou... De 81, 81 a 85. Isso. Teve um motivo, assim, específico que fez você... Porque você já vinha de praticamente todo ano gravando, né? Exatamente. Mas o repertório que não foi aceito pela gravadora. Disseram que o repertório era muito sério, muito forte, que era um protesto, sei lá. Inclusive, o Zé do Caroso estava nessa lista. O Zé do Caroso estava, deixa, deixa, estava, de um monte de música estava. Aí a gravadora não estava aceitando essa linha mais... Mais social, né? O que é totalmente incompatível com a natureza do samba, né? Quer dizer, o samba, ele tem isso, né? Ele tem essa questão social, que é algo que eu estava até falando com o Carica esses dias, quando ele veio aqui, que o sensação... Outro filhado querido, o Carica, gosto demais dele. Gravo ele direto. Ele é demais. E ele tem muitas composições com essa linha social, né? O Iá é uma música que fala muito dessa linha social. E hoje a gente não tem tanto, né, Alessio? Eu até falei isso com ele, né? A gente não tem tantos sambas, assim, nessa vertente, né? Se fala de amor, que é muito importante também, claro, né? Mas é bom ter essa vertente também do samba, essa vertente mais combativa, talvez, seja o termo, não sei. É com a ciência política, né? A gente não combate nada, a gente defende o povo. Acho que essa linha social é mostrando uma questão de direito, né? A questão da igualdade, a questão da democracia, da liberdade. É isso que a gente tem que falar, a gente precisa. É necessário, inclusive, até para abrir a cabeça do povo, né? É uma questão cultural também, é uma questão de educação, né? Por isso eu fiz música para os professores, né? Já gravei no CD dos Sem Terra, o primeiro CD dos Sem Terra, a gente está lá também presente. Me chamam para tudo, né? E eu vou. Como diz a música, se mandarem me chamar, eu vou, né? Exatamente. E você falou do fundo de quintal, um dos maiores sucessos da sua carreira, teve a participação deles na gravação, como você disse, né? O CD, o CD, desculpa, o EP, o EP, não, o LP. 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 O de 15, você considera o principal da sua carreira? Porque tem todo esse sucesso, né? Papai Vadiou, isso é fundo de quintal, Zé do Caroço, né? Você considera o principal, assim, como é que foi ter o fundo de quintal gravando contigo, assim, que, enfim, uma escola de todo mundo. Exatamente. Eu acho que ele foi importante, porque foi o meu retorno. Depois de cinco anos, eu volto, e ainda coloco na última faixa, a saudação, seu rei das ervas. Foi o caboclo que disse que eu ia retomar a carreira. Então, eu tenho muito respeito, muito carinho por esse disco. que maravilha. E o fundo de quintal, assim, sua relação com o fundo de quintal, sua proximidade, foi natural também? Porque sempre estava ali nas rodas de samba, como é que foi essa aproximação com o fundo de quintal? Não, foi natural, porque o fato da gente também ser da mangueira, né? É uma coisa que, quer queira, quer não, todo mundo fica conhecendo você, todo mundo aproxima, os estambistas se conhecem, um vai cantando na escola do outro, enfim, e também no Rio de Janeiro, eu fui comentarista de carnaval, de 84 até 93, e com isso, eu conhecia todo mundo, falava com todo mundo, anotava tudo para poder falar na hora da transmissão, né? Então, isso aí é, os sambistas antigos sempre falam comigo que a minha referência para eles é que eu citava o nome dos sambistas durante a transmissão. Eu não citava o nome de, sabe, de socialite e nem de, nada disso, eu queria falar de sambista. falava de quem era real, baiana, bateria, entendeu? Diretor de harmonia, compositores, quem estava no gás tocando, tudo isso. Quem de fato faz o carnaval, né? Exatamente. E como é que você vê o carnaval? Porque mudou muito, né? Se a gente pega ali o carnaval, você nem ir tão longe, se a gente pega dos anos 90 para cá já houve uma mudança incrível, né? E agora o samb e enredo eles sempre têm um direcionamento muitas vezes que não é natural da comunidade, às vezes é plantar um tema, né? Enfim, como é que você vê hoje o carnaval, assim, de quadra, assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo? A melhor coisa que tem nesse carnaval atual são os ensaios, os ensaios são ótimos, porque todo o tempo precisa ter o compromisso de sair, né? Porque está muito caro para você sair na escola de samba, então o povo se reúne, fora da quadra sempre tem uma barraquinha, sempre tem uma, sabe, alguém com uma banquinha vendendo um pastel, um cachorro quente, entendeu? Coisas que o povo gosta, né? Tem lá um geló, sabe, geló frito, essas coisas assim legais, né? Que a gente que é do samba sempre gostou, gosta, e a nossa culinária, né? A culinária de quem é do samba sabe fazer boas comidas, feijoada, peixada, macarronada, tudo isso faz parte do nosso mundo, né? Então, era muito bom, por exemplo, na mangueira você saía da mangueira de manhã e você ia lá tomar uma sopa num buraco quente, entendeu? Ou não, comia um cachorro quente de linguiça, né? Na porta da escola as senhoras baianas estavam lá com as suas banquinhas e tal, tinha o leite de onça, né? O pessoal tomava, leite de onça é leite condensado, cachaça, né? E bem batidinho e tal e coco, leite de coco, bebida maravilhosa. Leite de onça é uma coisa que a gente aprendeu na mangueira, né? E essas coisas, que são coisas tão simples, né? E que o povo gosta, o povo se distrai, fica animado, se alegra com isso, são coisas que, infelizmente, vão acabando, porque tem a questão do comércio, tem a questão de você não poder levar mais nada para a avenida, você é obrigado a comer aquelas coisas que tem lá de tudo industrializado, você não pode mais sentir o tempero de uma senhora baiana, entendeu? Você não... A gente perdeu essas coisas, né? Quer dizer, a gente perdeu, não, fizeram com que a gente não pudesse mais ter a oportunidade de provar essas coisas, que são coisas que não custam caro, são coisas que qualquer um pode comprar, você não pode mais levar um lanchinho para a arquibancada, antigamente podia, eu sou do tempo que não tinha nem plástico ainda, minha mãe pegava, fazia um cachorrinho quente, botava num saquinho de pão, com molhinho, com tudo isso, eu me lembro que teve um ano que resolveram botar a polícia militar na avenida, isso lá no Rio, para conter o povo, que naquele tempo não tinha arquibancada, e numa dessas coisas um cavalo começou da coice para trás e nessa história toda empurra para cá, empurra para lá, a sacolinha que estava o cachorro-quente rasgou e aí o nosso cachorro-quente foi correndo assim pela avenida, caiu tudo, a gente não sei o que comer, mas era uma coisa muito boa, a gente tinha, levava empada, levava pastel, era uma delícia, uma delícia. E acabou que, como você falou, foi se perdendo isso, eu vejo também muita gente de fora da comunidade, pelo que eu acompanho daqui, desfilando, tem muito turista que vai lá e até pelo que você falou, que é caro desfilar, muito caro, compra, muito caro, e acaba muitas vezes tendo muita gente de fora da comunidade e pouca, e não tanto pessoas de dentro da comunidade, que é quem fica o ano todo na escola, fazendo o movimento ali do carnaval. A gente percebe isso, já tem muitos anos que entrou esse negócio que começou, o pessoal começou, a verdade é a seguinte, né, o Brito, quando entrou a televisão, quando a televisão começou a entrar no carnaval, aí, teve uma classe que começou a achar interessante, sair em escola de samba, desculpe, teve um povo diferente, e isso foi aumentando, foi aumentando, e a turma da comunidade foi saindo, foi saindo. Então, hoje, para você ver, sem ter cunho racista que eu vou dizer, você vê o preto hoje no desfile na bateria, a ala das baianas e a ala da comunidade, você sabe que tem, a ala da comunidade, porque também, se não botar a comunidade, como é que vai ficar a evolução da escola? Tem que ter nota, né, a evolução também é, a evolução também é um quesito, e as escolas que têm ainda a cara da comunidade são escolas que normalmente elas têm uma nota boa na evolução, na harmonia, porque o pessoal da quebrada canta mesmo, o povo do Morro desce e desce com tudo, sabe sambar, sabe tudo direitinho, mas mudou bastante, mudou muito, 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 Eu comecei a ver a escola de samba com oito, nove anos de idade, eu já estava na avenida com a minha mãe, com meus frios, todo mundo ia assistir, né, desfile, era outra coisa. Entendi, e inclusive tem bastante gente escutando e vendo a gente aqui, né, Alessi, tem algumas perguntas, por exemplo, o Tiago mandou uma pergunta aqui, ele falou assim, tive o prazer de ouvir a Alessi no RENA, no Renascença, lá no Rio de Janeiro, e ele pediu para você cantar, é, desculpa, contar um pouco da participação no álbum Fazendo Samba com o Samba do Trabalhador, que é um movimento tão bacana lá do Rio de Janeiro, né, como é que foi para você participar desse álbum? Foi, foi muito bom, eu gostei bastante, porque o Renan é uma coisa que, desde pequena, que eu escuto falar no Renascença, agora vamos contar a história, o Renascença apresentou uma candidata negra que ganhou o Miss Guanabara, né, depois teve uma outra, outra negra também que conseguiu chegar até as finais, eu não me lembro direto, sei que teve Vera Couto foi uma e a Isita Nascimento foi outra, que eu não me lembro mais, porque é muita coisa, né, é muita data, muita coisa que a gente tem que relembrar, mas o Samba do Trabalhador é fantástico, né, é um projeto muito legal, né, do Marcir Luz, e que traz grandes compositores, sabe, eu fiquei muito honrada de ter sido convidada para participar, o Renascença é um lugar maravilhoso, porque você acaba encontrando gente que você não vê há muito tempo, né, eu estou fora do Rio de Janeiro já desde 2003, porque eu estou, 2003 é que eu estou morando em São Paulo, mas antes eu vinha, ficava em hotel e tal, mas fiquei muito tempo mesmo sem ir ao Rio, mas é um lugar muito legal para as pessoas ouvirem um bom samba, é um lugar que tem, sabe, uma, 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 um tiragosto gostoso, tem muita coisa legal lá, é um ambiente muito familiar, muito legal. Que maneiro, e o Wagner aqui também lembrou de outro movimento bacana lá no Rio, que é o samba, é no trem, né, que é o trem do samba lá de Oswaldo Cruz, né, e ele disse que show bom com a Lecy, para mim, no caso dele, né, ele falando, foi no trem do samba, que isso, falando, e que também é muito legal, né, é outro, outro movimento muito importante lá do Rio, né. Exatamente, e esse projeto também a gente trouxe aqui para São Paulo também, começou a ter o samba do trem aqui também, é uma coisa legal, eu, como eu sempre cantei no trem, porque eu, eu morava em Realengo, e estudava na, 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 na cidade, né, então, eu tinha o vagão dos estudantes, então, a gente já fazia uma, uma, não era bagunça, era uma coisa alegre, para descontrair, né, muito tempo que a gente fica dentro do trem, então, pode, quando tinha aniversário, tem bolo, entendeu, tem, tem, tem Guaraná, tem todas essas coisas, como se você estivesse em casa. Que maneiro, e mais perguntas chegando aqui, Lerci, o, o Anísio Silva, compositor, é, pediu para te perguntar, o que que você acha dos novos grupos e dos novos compositores? Bom, essas perguntas, eu, eu, eu normalmente fico meio assim, sabe, é, cética para responder essas coisas, primeiro é que, é muito ruim você julgar, né, o que eu posso dizer é o seguinte, tem muita gente boa, sabe, na, na, tem uma safra de compositores muito bons, compositores que são bons letristas, né, gente que, que faz música boa e tal, porque para mim, a, a, a música, o samba, enfim, ele tem que ter uma coisa chamada conteúdo, quando tem uma, um conteúdo, ele pode ser de brincadeira, de, de gozação e tal, mas é uma coisa respeitosa, uma coisa legal, porque hoje em dia eu vejo muita coisa fazendo sucesso, mas nem letra tem, não tem, não tem letra, não tem nada aí, tá aí não dá, né, porque a gente conheceu, graças a Deus, grandes compositores, grandes compositores, é uma pena que, tá indo muita gente, sabe, embora, né, e a gente tem que tentar curtir, enfim, gravar ainda, sabe, as pessoas, né, porque a idade chega, mas hoje, não é nem o fator da idade, é o fator da doença do mundo, isso é que tá atrapalhando bastante, verdade, verdade, e mais perguntas chegando aqui, tem um, um inscrito nosso, que ele é, ele é um membro aqui do canal, e um, um espectador assim do nosso aqui, que é o Marcos Buzelli, que ele é, o historiador praticamente do samba, sabe, Lestia, ele manda perguntas assim, no fundo do baú, conhece a história de todo mundo, e aí ele pediu pra te perguntar o seguinte, ele contribuiu com a gente aqui, inclusive, que é muito importante, o superchat, quem puder contribuir, quem não puder não tem problema, mas quem manda ajuda a gente a manter aqui o programa, o projeto, né, ele contribuiu com cinco reais, e mandou uma pergunta pra Lestia, falou assim, Lestia, Lestia compositora de primeira, fez um samba, defendendo o samba de São Paulo, Me Perdoa Poeta, Me Perdoa Poeta, Sobre que o poeta disse que São Paulo é o túmulo do samba, que é aquele jargão antigo, né, que o povo falava, Foi o Vinícius, é, o Vinícius que falou isso aí, Vinícius de Moraes. Na verdade, ele nem mandou pergunta, o Marcos Buzelli, ele só fez questão de frisar isso, que você é uma compositora de primeira, e falar sobre esse samba que é um dos grandes sambas aí da Lestia Brandão. E aí tem uma outra pergunta aqui, um outro comentário, do Tocando Certo, Tocando Certo mandou essa pergunta aqui, esse comentário, né, Minha infância foi regada as suas músicas alegres, que me deu, do meu saudoso, o saudoso pai cantava e dançava, eu era criança, mas nunca esqueci o bem que as suas músicas faziam a ele e a minha família, obrigado Lestia, então, isso deve ser bacana, né, para você. É verdade, porque a gente falou disso ainda há pouco, eu faria para você que quem conhece o meu trabalho, essa turma que tem hoje com 40, 50 anos e tal, me ouviram criança, quase todos eles me ouviram criança, por causa de quem? Porque pai, mãe, tia, avó, tinha o LP, aí punha o LP na vitrola, dia de domingo, quantas e quantas pessoas me contam que limpava a casa final de semana, com a gente, né, tocando lá os nossos trabalhos, é muito bom, é bom demais, eu fico muito emocionada, obrigada mesmo, viu? Que legal, e assim, eu lembro quando eu comecei a ouvir a Alessi Brandão, eu era novinho, eu era garoto assim, mas era nos anos 90, né, e aí eu lembro que eu conheci através de um projeto que foi lançado em CD, que era o Raízes do Samba, e aí tinha uma, era uma coletânea, né, e tinha lá a coletânea de todos os artistas, e tinha a sua, eu lembro que tinha esse é fundo de quintal, eu só quero te namorar, enfim, os grandes sucessos, né, e dali eu não parei de ouvir, eu achava muito bom aquela sonoridade bem orgânica ali do samba, né, dava pra gente ouvir todos os instrumentos, né, aquela coisa, igual você, de sentir como se fosse um churrasco em casa tocando, né, aquela verdade mesmo do samba, né, isso é o que me marcou bastante, mandar também um abraço pra galera que tá assistindo aqui, Lestir, Dedé Minas, mandou um salve pra você, disse que é seu fã também, e ele até mandou uma pergunta, ó, queria saber da nossa Leci Brandão, da convivência dela com o mestre Cartola, se tem alguma história bacana, com certeza tem, né, como é que foi conviver com esse grande ídolo aí do nosso samba? É, a gente encontrou com ele algumas vezes e tal, inclusive na casa dele, né, que Dona Zica sempre fazia uma feijoada lá e tal, e nessa época eu ainda não tinha nem gravado, o meu primeiro LP, mas de vê-lo tocando violão, né, lá na quadra da Mangueira, quando eu lancei o primeiro LP ele participou, né, foi uma das pessoas que esteve lá na quadra da escola, ele, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, tava todo mundo quando foi lançado o meu LP, e o Cartola tinha uma coisa, uma pessoa muito simples, né, muito simples, um homem que você, sabe, pegava assim, falava alto, falava meio baixo, tranquilo, falava com calma, e eu tive o prazer de fazer uma pequena turnezinha com ele e Dona Zica, porque os nossos LPs saíram na mesma época, o Cartola só foi gravar, já tinha mais de 60 e tantos anos, e eu tava lançando o meu primeiro LP, como nós éramos da mesma gravadora, Marcos Pereira, nós fizemos uma apresentação no Sesc, aqui em São Paulo, fizemos o Teatro Paiol, em Curitiba, fizemos também a Universidade da... na Reitoria, de Porto Alegre, né, e fizemos também em Belo Horizonte, foram quatro shows, né, e o Cartola tocando daquele jeito calmo dele, as coisas mais lindas, né, uma poesia fantástica, e eu tenho, inclusive, na casa da minha mãe, lá no Rio, tem um quadro que tem o Cartola, eu, mas o... o Sérgio Cabral, essas pessoas todas, porque o Cartola tinha um bar na Rua da Carioca, lá no Rio, chamado Zicartola, e esse bar foi hiper bem frequentado, todo mundo ia lá, mas sabe o que aconteceu? Os amigos iam lá, e o Cartola, não, não, você não precisa pagar, deixa aí, deixa a conta, não sei o quê, aí o Zicartola fechou, porque ninguém pagava. Era muito abertido, né, era muito amigo, os amigos todos, e ele não queria cobrar, e pronto. Que bacana. E assim, a gente falou Cartola, Nelson Cavaquinho, você também, que, enfim, é uma grande figura do samba, e eu sempre tenho uma preocupação, porque a internet, naturalmente, tem mais os jovens, os jovens hoje em dia estão na internet, a internet é a grande mídia que a gente tem hoje no mundo, e a gente não vê tanto se falar desses grandes nomes do samba, então tem muita gente se interessando pelo pagode, pelo samba, enfim. Mas muitas vezes nem conhece essas histórias, eu acho que a gente tem um papel importante de trazer figuras como você, falar sobre figuras como Cartola, os cavaquinhos, qual a importância que você vê disso, de sempre manter viva a história dessas figuras? É, porque as pessoas têm mania de imitar tudo o que acontece nos Estados Unidos, todo mundo imita, mas lá, os artistas que têm mais idade, quanto mais idade tem, mais valoroso ele é, sabe? As pessoas não abandonam seus artistas idosos, não, muito pelo contrário, as cantoras lá, elas sempre tiveram uma vida legal, porque o povo despeita, admira isso aí. É assim, eu não acho que a juventude toda tenha esse tipo de comportamento, eu acho, inclusive, que, ultimamente, eu, por exemplo, tenho sido muito procurada para dar entrevista para quem está fazendo TCC, sou convidada para ir conversar com gente de universidade, sou convidada para participar de discos, CDs, de outras linhas musicais, as pessoas convidam, então, é uma troca, porque, afinal de contas, gente, todo mundo vai para os braços de Deus um dia, não é? Então, a gente tem que aproveitar e ouvir, saber dessas pessoas enquanto elas estão aqui na Terra, que a gente pode dar abraço mesmo, depois que acabar essa confusão toda aí, a gente vai poder se aproximar, com certeza. É verdade, e a gente, por exemplo, teve até uma pergunta que eu estou tentando achar de uma pessoa que está assistindo e perguntou sobre a sua opinião sobre os principais compositores, é sempre uma pergunta complicada, porque elencar nomes, é muito nome, a gente vai falar de tantos nomes que fizeram história, mas aí comentaram sobre o Arlindo Cruz, e tem muito disso. É lamentável, né, cara? Pois é. É lamentável tudo isso que acontece com ele, que está acontecendo ainda. Eu acho que veio muito de encontro disso que você falou, né, ele estava aqui e as pessoas, claro, a gente sempre valorizou muito, mas depois que aconteceu parece que a gente se tocou de cara, olha só, ele estava aqui com a gente, e ainda estava, mas enfim, estava na atividade aqui com a gente, fazendo isso, porque parece que a gente não dava tanta, a gente no geral que eu digo, não dava tanta reverência a ele como ele merecia, né, como ele merecia. Exatamente. É, ele, inclusive, foi uma pessoa que quando eu voltei, né, pela Copacabana, em 85, né, tem músicas dele na minha LP, é sempre presente, sempre presente. Arlindo Cruz, ninguém pode esquecer, né, e o filho dele também gosta muito de mim, de vez em quando a gente se encontra, né, em shows aí e tal. Que maravilha. Mandou um abração para ele também, ontem a gente falou bastante do Arlindo Cruz também aqui com o Delcio, que veio aqui, o Delcio Luiz, inclusive, ele contou uma história bacana sua, ele disse que conseguiu fazer uma gravação com você, Bete Carvalho e Alcione, numa música dele, e ele troquei a música para a gente, uma música lindíssima, que tinha, enfim, falando da Mangueira, né, e tudo mais. E eu queria até que você falasse disso também, assim, como é que era a relação assim com a Bete Carvalho, como é que é esse contato com a Alcione, né, vocês três, assim, grandes, vamos dizer assim, o ataque desse time feminino do samba aí, como é que era essa relação com a Bete? É, veja bem, a Bete, eu conheci a Bete Carvalho pessoalmente na Mangueira, né, na quadra da Mangueira, que ela estava sempre lá, enfim, uma pessoa que gravou Cartola, né, gravou o Nelson Carvalho, isso é, a referência é a Bete Carvalho. E a Alcione foi uma pessoa que eu conheci em 1974, quando eu fui cantar no Teatro Opinião, e aí surgiu um outro show, uma casa chamada Pujol, isso em 74, mês de maio de 74. Ela era a crúnia da casa, ela que cantava lá, quem fazia o show da casa era ela. E aí entrou esse show que tinha Dona Ivone Lara, Roberto Ribeiro, né, a mãe da Camila Pitanga, o conjunto Realidade do Samba lá do Rio também, e aí nós nos aproximamos, e aí, a partir daí, Alcione tornou-se uma grande amiga minha, tá, depois ela gravou o Gostoso Veneno, né, que foi um LP que vendeu bastante, e nesse LP ela inclusive gravou Quero Sim, samba meu com Darcy da Mangueira, e nos ajudou bastante, foi uma coisa assim que eu não posso esquecer nunca, e a Marrom também já me chamou pra gravar em dois DVDs dela, a gente tem uma relação, que é assim, não é de estar na casa, uma da casa da outra todo dia, absolutamente, entendeu, mas existe uma consideração, existe um respeito, um carinho, né, isso é muito bom. Que bacana. Tem uma mensagem que eu acho que você vai gostar, que é da Lana Oliveira, e ela colocou assim, minha mãe ligava a radiola bem alta, e ela amava colocar a Leci pra gente ouvir, ouvia a radiola, um sábado, então você vê que a tua história, assim, a discografia faz as pessoas terem essa lembrança da infância, né, que é igual você falou, né, os pais colocavam pra gente ouvir. Pra gente ouvir, exatamente. Uma memória, assim, tão bacana, né? Que legal. Eu fico muito emocionado e muito grato a Deus, né, de ter me dado condições de, de dar do dom, porque eu não toco nem violão, nem cavaquinho, nem nada, eu sou compositor intuitivo, e aí eu tô sempre agradecendo a Deus por ele ter me dado essa oportunidade aqui na Terra. Que bacana. E, assim, quando você olha pra trás, assim, qual o sentimento que você tem quando você olha pra sua carreira, todos esses anos no samba, né, e tudo que você já construiu, tudo que você já escreveu aí nessa história do samba, o que que você sente, assim, quando olha pra trás? Olha, o Breto, eu acho que, eu acho, né, eu tenho certeza que eu vim pra esse mundo pra cumprir missão, sabe? Eu vim pra cumprir missão, não tem outro jeito, porque, primeiro, eu não sou, eu sou uma compositor intuitiva, a música vem pra mim, letra, música, sabe? E quando eu tenho parceiros também, meus parceiros quase todos são músicos, porque como eu não toco, né, eu sempre tenho um músico pra me ajudar a compor e tal, o Zé Maurício foi um dos mais importantes, que é o maior parceiro que eu tenho desde muito tempo, né, fiz muita música boa com ele, fizemos muito sucesso, tem também aqui o Paulo Henrique, né, que é o PH do Cavaco aqui de São Paulo, que também me ajuda bastante, tem o Marcos Muldrini, que é também parceiro meu, que é o diretor musical da minha banda, toca violão, né, tem muita gente aí que passou pela minha vida, quer dizer, eu já fiz música com Martinho, já fiz música com Alceu Maia, já fiz música com o falecido Paulo Moura, tá, Paulo Moura, fizemos uma música juntos, tá no meu LP, Metades, tem uma música dele lá comigo, tem música com mais quem? Paulinho Sampagode, tem música com Fabiano Sorriso, tem música, é muita gente, é que nessa hora a gente, a cabeça fica meio, minha cabeça anda meio cansada também, mas é uma coisa assim, Rosinha de Valença, grande Rosinha de Valença, uma pessoa que fez duas músicas comigo, maravilhosas, inclusive uma delas, a Marrom gravou, fim de festa, a outra foi Natureza, que é muito legal, porque assim, depois, eu passei a não ter muito tempo assim para ficar, porque você para fazer a música junto, você tem que estar sempre junto das pessoas, tem que ter oportunidade, se você está fazendo outras coisas que não é da música, então aí a coisa fica mais difícil, né? Sim, e tem mais uma colocação aqui do Buzelli, que eu falei, que é o nosso historiador aqui, ele mandou um observador, uma observação aqui para você, é o seguinte, ele disse que, inclusive, a Lessi gravou a primeira composição do Délcio, por um erro, em 1988, participação do grupo Só Preto, Só Preto sem preconceito, afilhados também, no disco Menina da África, e o Buzelli, mais uma vez, com informação precisa, procede, Lessi, ele acertou? Procede, procede, corretamente, aí sabe de fato, esse é historiador, esse é historiador, e Lessi, você falou sobre essa questão de ter começado a fazer coisas fora do samba, naturalmente você entrou para a política e tudo mais, e como é que foi esse seu... 10 anos, né? 10 anos, e como é que foi essa entrada para a política, e como é que você... é uma pergunta complexa, mas acho que a gente... É convite, Brito, assim como foi na do samba, na Mangueira, recebi um convite, para me filiar ao PC do Mê, exatamente. Inclusive, eu já te deixo, já deixo um convite aqui para você, eu sou de Brasília, estou em Brasília, acho que quando você estiver para cá, tiver alguma agenda por aqui, vamos marcar para a gente fazer pessoalmente um bate-papo aqui, que é sempre, inclusive, mais legal. E para a gente fechar aqui, tem uma pergunta do Adriano, na verdade, um comentário sobre a música Zé do Caroço, que é uma música tão marcante, depois o Revelação regravou, e ficou tão conhecida também, ela já era muito conhecida. A Arte Popular gravou o Revelação, o Seu Jorge, o filme Tropa de Elite, tem Mariana Aydar, que também gravou, muita gente gravou, acho que é a música minha que mais tem regravação, a Mariana Aydar do Caroço. Você considera a principal música da sua carreira, e fala um pouco sobre ela, sobre a mensagem dela, sobre a importância, que inclusive foi o conteúdo aqui do Adriano, ele fala sobre isso, sobre a importância do conteúdo dessa música, do conteúdo de protesto, muito importante naquela época, e na verdade nunca deixou de ser. A Mariana Aydar do Caroço foi composto em 78, eu gravei em 78, mas só pude gravar em 85, veja bem. O Zé do Caroço é uma história real, o Zé do Caroço existiu, a família dele, inclusive esteve no Teatro João Caetano, quando ele foi lá conhecer a gente, e ela acabou sendo uma música de referência das comunidades. todo mundo gosta do Zé do Caroço porque é líder comunitário, tem espalhado por esse Brasil todo. O Zé do Caroço era um trabalhador, tinha um serviço de alto-falante para prestar serviços para o pessoal do Morro do Paulo da Bandeira. Que maravilha, que maravilha. Uma grande música aí que mostra muito essa vertente do samba que a gente tanto fala, que é importante, que é essa linha social. Leci, queria te agradecer muito pelo nosso papo, passo rápido aí uma horinha voando. Passo rápido cantar uma coisa dessa. É verdade. Paulo, foi um prazerzaço bater esse papo contigo. É uma grande honra. Como eu te falei, você tem uma história no samba que deixa a gente muito feliz em ter tido essa oportunidade de falar contigo, mesmo que seja online. Mas enfim, obrigado por tudo que você fez pelo samba, obrigado por ter contribuído tanto para que eu hoje estivesse trabalhando no samba também, porque você teve um papel indireto muito importante nisso, porque as suas músicas ali me contagiaram muito na infância, me fizeram trabalhar com samba, tocar na noite, depois acabar como eu estou hoje aqui, fazendo conteúdo de samba, que é o que eu mais gosto. Pois é, eu vou aproveitar essa audiência espetacular que você tem, que eu sei disso, pedir para que todo mundo possa seguir a gente aí nas redes, tá? É arroba Alessi Brandão, tem no Instagram, tem no Facebook, Alessi Brandão, para quem quiser, né? Prazer para a gente pode também melhorar, inclusive, os nossos visitantes, enfim, olha, eu quero mandar um beijo especial para o Douglas Sampa, que é uma pessoa que eu gosto muito, tá? E o Delcio Luiz também, que o Delcio Luiz me conhece há muitos anos, ele é compadre da Wanda, Wanda Lúcia, que é uma amiga nossa também, querida. Recomendações aí para a Andréia, que é da produção, né? E agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí no canal do Leandro Brito. Gostei demais de falar com você, você é uma pessoa que tem uma coisa que é um carinho, né? Na sua entrevista, sabe tudo da gente, não faz uma pergunta fora do contexto, tudo certinho, né? Pude falar da minha família, pude falar da minha escola de samba, né? E espero em Deus que a gente possa ainda ter muita saúde, muitos anos de saúde, de vida, para a gente poder conversar mais. Eu estou com muita saudade de gente, estou com saudade do povo, né? Porque eu sou grupo de risco, então não estou indo para lugar nenhum, estou sossegada, já tomei as duas doses, graças a Deus. Que maravilha. E vamos pedir a Deus, né? Que tenha misericórdia aí pelo Brasil, que a gente precisa, a gente precisa voltar até a nossa alegria. E peço também, quero desejar também, as minhas condolências sinceras a todas as pessoas, né? Que perderam os seus dentes queridos e com certeza muitas dessas pessoas compraram, sabe, naquela época o nosso LP, passaram para a turma de hoje a nossa música. Muito obrigada que isso foi uma responsabilidade dos mais velhos, sabe? De terem mostrado o que a gente fez. Muito obrigada mesmo, eu estou muito feliz. Que maravilha. Brigadasso novamente, Lacy, coloquei até aí na tela, siga nas redes sociais, arroba Lacy Brandão, coloquei aí para a galera ver, no Facebook, Instagram, enfim, procurem aí, é só colocar Lacy Brandão que vocês vão achar. Exatamente. Fica com Deus, Deus te abençoe aí, a gente espera te ver em breve, depois disso tudo, para a gente poder bater um papo presencialmente, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. A você também, obrigada, muita saúde. Obrigado, tchau, tchau. Pessoal, esse foi o papo com a Lacy Brandão, foi maneiríssimo, deixa eu só, isso, pronto, gente, hoje foi um papo mais curto, né, do que o normal, o presencial a gente costuma ficar mais tempo, né, inclusive o de ontem, a gente ficou mais de três horas, né, com o Delcio Luiz, mas como eu falei para a Lacy, ela já está super convidada para vir pessoalmente aqui para a gente fazer aquele papo, a moda, a moda podcast mesmo, né, mas foi incrível, gente, não sei, com certeza vocês curtiram muito, eu curti demais bater esse papo com ela, e a gente tem que realmente reverenciar, né, nomes como Lacy Brandão, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, enfim, todos esses nomes, Cartola, enfim, que fizeram a história do nosso samba, inclusive eu falei o nome aqui, que a gente está mexendo os pauzinhos, hein, gente, eu não posso adiantar muita coisa, mas a gente anda mexendo os pauzinhos aí para trazer uma bomba para vocês, tá, pessoal, não deu para passar as perguntas, todas as perguntas, né, que vocês mandaram aqui, mas eu vou dar um alô aqui para todo mundo que está assistindo, e fizeram companhia aqui para mim hoje, né, Buzelli, obrigado, viu meu irmão, obrigado por sempre participar, poxa, você é um cara que sempre está ligado aqui, isso ajuda muito, Guilherme Lourenço, Flávio, Tiago, Alana, Alana que mandou uma mensagem tão bacana, Anderson Macena, aqui, chegou um superchat aqui do Eber Silva, sou da época, cadê o Eber, deixa eu colocar a mensagem dele aqui, sou da época, qual palheta você usa, Deus abençoe, que maneiro, meu irmão, é isso, Eber Silva, obrigado, viu, pela participação, pelo superchat, obrigado, canal Reciclando Ideias com Arthur Felipe, também que, que falou sobre o molejo, a gente está falando já com o Anderson, viu, era para ele ter vindo antes, mas acabou que, rolou um pequeno imprevisto e ele não pôde vir, mas ele virá aqui, a gente vai tentar fazer também com os outros integrantes do molejo, a gente vai tentar achar uma forma de fazer, semana que vem, pessoal, a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui na semana que vem, a cantora Karina, aqui na segunda-feira, beleza, e na outra segunda-feira, a gente vai ter aqui o grupo Entre Elas, tá bom, então a mulherada, firme e forte aqui no canal do Leandro Brito, iniciamos com esse papo com a Alessi, segunda-feira, a cantora Karina aqui presencialmente, agora vai ser só presencialmente, viu pessoal, agora a gente só vai fazer presencialmente, porque é mais maneiro, né gente, é mais legal, e aí na segunda, então a gente vai ter Karina aqui, inclusive vai rolar umas palinhas também, a Karina vai cantar aqui para a gente, vai ser muito legal, e no dia 5, na outra segunda-feira, a gente vai ter o grupo Entre Elas também, presencialmente, também tocando umas palinhas aqui para a gente, vai ser muito legal, Suelen, Suelen não, Suelen, né, Ellen, aliás, Ellen Barreto, pois é, Ellen, foi rápido, foi rápido, mas é para deixar aquele gostinho de quero mais, para quando ela estiver aqui em Brasília, a gente fazer presencialmente e não gastar todo o papo aqui, né, Lana, brigadão novamente, Marcelo, Marcelo Pereira, brigadaço, Web Palco aqui também, Marcelo Santos, ó, já estão pedindo aqui Renato da Rocinha, vamos tentar, vamos tentar, mais à frente, é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido, o papo foi mais rápido hoje, mas foi super legal, agora vou começar uma aula para a galera do Telegram, tem um grupo lá no Telegram onde a gente está dando aulas sobre produção audiovisual, sobre estratégias para lançamento de trabalhos na internet, nas plataformas digitais, e agora a gente vai fazer uma aula online com eles, quem quiser entrar no grupo do Telegram, o link está na descrição, beleza, a gente prepara conteúdos exclusivos para quem está lá me seguindo no Telegram, é isso, rapaziada, boa sexta para vocês, fiquem com Deus, viu, abração e até segunda-feira, segunda às 19, Karina aqui na minha frente, presencialmente, batendo um papo super maneiro, não percam, abraço gente, boa noite. Opa, antes de ir embora, antes de ir embora, chegou uma mensagem, chegou uma mensagem aqui, do Heber, perguntando sobre o Belo, Heber, o que que rola, falei com o Belo, há pouco tempo, e não tem data, não tem data, o Belo sempre assiste, o Belo sempre assiste, mas ele, ele meio que falou, vamos fazer mais na frente, tal, enfim, não tem data, a gente tentou, a gente tentou, não posso prometer data, mas eu acho que vai rolar, mais à frente, beleza? Heber, obrigado meu irmão, valeu gente, boa noite, fica com Deus aí, até segunda. Obrigado. Obrigado.